Esta licenciatura, ela encontra-se implantada nos quatro campos da Universidade, em Teresina, Picos e Floriano. Com a área, o curso atende a área de Ciências da Natureza e Bom Jesus atende a área de Ciências Humanas. É um curso diferente, em que não forma o profissional, o professor, para atuação, para ministrar apenas um componente curricular. O curso trabalha com a formação por área do conhecimento. Então, por exemplo, o professor que está formado na área de Ciências da Natureza, ele vai estar habilitado para trabalhar tanto com o componente curricular de Ciências, nos anos finais do Ensino Fundamental, mas também com os componentes curriculares de Química, Física e Biologia no Ensino Médio. Além, é claro, o curso também da oportunidade, ele forma numa perspectiva de que esse profissional, ao ser formado, ele também pode atuar como gestor e coordenador pedagógico das escolas do campo. Então, é um curso que ele, pela sua amplitude, por se organizar por área do conhecimento e trazer essa oportunidade de formar o gestor e o coordenador pedagógico, amplia bastante as possibilidades de inserção no mundo do trabalho por parte dos egressos. O curso é um curso que ele, pela sua natureza, ele vai ser um curso que ele vai ser um curso de ciências.